Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. Como se fosse um jogo lotado no estádio do Maracanã, nada será como antes, nada como um novo dia ou uma chance, nada que não se desmanche, nada que não se destrua ou construa revanche, então beija no as, se via de fora tão fora de alcance, em apenas um laço, a vida vadia pra mais um romance, tio, não engano se viu, a deixa a hora oportuna pra se levantar e riu, uma porta abriu, universo inverso, diverso, covarde frio, um bolso vazio, é o quebra pra desenrolar, é Brasil, de dezembro a abril, de cem em cem eu também guardei mais de dez mil, guardei mais de cem mil, guardei mais duzentos mil, guardei mais e mais de mil, guardei mais de cem em cem, tu não corre o rock tem, tu a mil, a mil, a mãe, vem, vem, vem. Num domingo, qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção, sei que nada será como antes, amanhã. Mesmo de antes, de antes, tão perto, mas tão distante, sempre em frente e avante, de fronte a ti, eu estava aqui, eu estava ali, um bem na sua frente, tão igual, tão diferente, divergente, divergente, rompendo suas correntes, com raiva, com os próprios dentes, no limite, na dianteira, borrando suas fronteiras, nossas memórias, histórias, abalam suas velhas trincheiras. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes, amanhã. Nem sanitários, nem sanatórios, nos seus espelhos que eu me espalho, incontrolável legião, a diferença que persiste na frase ou repetição, que vem e vão, vem e vão. Nem sanitários, nem sanatórios, nos seus espelhos que eu me espalho, incontrolável legião, a diferença que persiste na frase ou repetição, que vem e vão, vem e vão. Sei que nada será como antes, amanhã.